Não se sustem que se não virem imagens neste vídeo, provavelmente será uma imagem estática ou uma fotografia que eu irei usar para este vídeo. Ele vai funcionar um bocadinho mais como se fosse um podcast. Esta é uma coisa que eu já tenho pensado já várias vezes. A conversa já surgiu por, às vezes, em coisas ao vivo, outras vezes em perguntas. É normal que as pessoas assumam coisas e foi uma coisa que eu se calhar nunca fui clara, apesar de ser completamente claro para mim. Lá por ser claro para mim não significa que seja claro para os outros. Este é um vídeo de divulgações, em particular divulgações sobre o canal. Aliás, não é sobre o canal em geral, mas sobre o meu canal no booktube. Eu criei este canal a pensar em mim. Nunca fui a pensar em mais ninguém. Não sei se isso é claro, mas se não é, deveria ser. Eu descobri o YouTube, ou comecei a assistir o YouTube entre 2010 e 2011. Entre 2013 e 2014 foi quando descobri o booktube, no geral. Talvez mais em 2014. Depois descobri alguns portugueses, mas a minha... Durante muito tempo na internet eu fui mais uma visualizadora, ou uma pessoa que consome conteúdos. E mesmo assim continua a ser mais uma pessoa que consome conteúdos do que propriamente cria. A ideia para criar um canal, ou a necessidade de criar um canal, surgiu em 2015. Talvez resultado de um grande pico de stress e uma altura em que eu estive muito próxima de um... Ou daquilo que considero que foi mais próximo do burnout que eu já tive. Essa ideia não foi logo concretizada, porque, entretanto, começou em 2016. Eu tinha um trabalho que eu não me queria distrair. Eu queria fazer o melhor possível naquele trabalho, apesar de não me sentir a 100%. E quando finalmente terminei o trabalho que tinha em mãos, criei o meu canal do booktube. Eu normalmente não falo muito sobre a mim no meu canal. Apesar de haver coisas que quem esteja mais atento possa inferir. Sobre, talvez, quando eu falo de livros que gosto mais, ou de temas que me possam ser mais próximos. Quem estiver atento pode inferir várias coisas. Mas, por norma, sou bastante reservada. E porque o objetivo nunca foi este canal ser sobre mim. E sobre livros. Sobre leituras. As minhas leituras. Os meus livros. Os livros que me interessam. E é só isso. Eu queria ter um sítio onde poderia partilhar um hobby que eu tinha. Queria um sítio onde eu podia interagir com pessoas que tivessem gostos semelhantes. Portanto, todo este canal não é algo para encher o meu ego. No entanto, o meu ego pode ter crescido um bocadinho com o canal. Por exemplo, o facto de já ter feito mais de 600 vídeos ao longo destes quase 4 anos. De ter editado e de me ter visto tantas vezes em vídeo que isso pode me ter ajudado a aceitar melhor a imagem que eu tenho no imprópria. Sem dúvida. Mas, por outro lado, e é uma coisa que às vezes as pessoas dizem... Ai, não digas essas coisas e assim... Eu sei que o meu canal não é um dos canais mais divertido, mais apelativo. Que não é um canal onde eu faço muito... Eu não divulgo o canal tanto como se poderia fazer. E já falo mais sobre isso. A questão é que eu sei que poderia fazer mais coisas neste canal. A questão é que eu não quero. Isto não é o meu trabalho. Isto é a minha autoterapia. Isto é um bocado centrado. É fácil. Há pessoas que fazem... Têm coisas... Outras maneiras de cuidar delas próprias. Criar conteúdo para o canal, para além de ler, é a minha maneira de cuidar de mim própria. Portanto, eu não estou aqui para ter... Para aprovar... Para ser aprovada por ninguém. Felizmente, ultrapassei essa barreira há muito tempo. Não preciso ser aceito por ninguém. Obviamente que ajuda... Se a pessoa ser aceito pelos outros. Ou sentir que faz parte de uma comunidade. Mas não é por isso que eu estou aqui. Eu queria um sítio para falar... De uma coisa que não me... Criasse stress. Eu já tenho stress noutras coisas. Não preciso de mais. Não estou aqui para vender livros a ninguém. Aliás, não estou aqui para vender nada a ninguém. Eu estou aqui por mim. E para mim. Portanto, se eu falo às vezes de coisas... Ou de uma maneira muito... Como é que vou explicar? É difícil de explicar. É difícil ser mais claro do que eu estou a tentar ser. Em relação ao marketing do canal... Eu sei que podia ter uma melhor imagem. Eu sei que podia ter melhor som. Eu trabalho com aquilo que tenho. E mesmo assim, já tive um salto qualitativo muito grande... Do início do canal para agora. Quando comecei o canal, eu tinha uma máquina com mais de 10 anos. Como máquina fotográfica, estava a dar as suas últimas... Como... E era uma máquina fotográfica. Não era uma máquina de fazer vídeo. Tive a oportunidade de ter uma máquina nova. Que é uma máquina que me serve para o meu trabalho. E que... Na altura em que a comprei. Porque pude escolher uma que tivesse boa imagem. O som é assim, assim. Mas lá está. Eu não uso isto para outras coisas. Ou se quiser, também posso usar para coisas profissionais. Mas a outra conversa tem qualidade suficiente para aquilo que eu queira fazer. Em termos de marketing do canal. O que é que eu digo por marketing do canal? Se eu poderia fazer mais publicidade, por exemplo, no meu Instagram. No meu Goodreads. No Facebook. No Twitter. Podia. Mas eu acho isso uma seca. Eu não estou a dizer que o canal das outras pessoas e o facto de elas publicitarem as suas coisas... É uma seca. Não é nada disso. Estou a falar em relação ao meu canal. Eu... Imaginem. Se eu durante o mês passado, em Abril de 2020. Publiquei um vídeo todos os dias. E todos os dias no Instagram estava a publicar uma... Uma fotografia. Porque eu quis dedicar o mês no Instagram. Ao Abril Contos 1000 quis falar de 30 livros de contos que eu já li e que adorei e que quis recomendar mais uma vez. Na esperança de alguém. Alguma vez queiram pegar em contos. Para mim é só um ridículo estar ali a martelar as pessoas. Vejam a minha fotografia, mas agora a seguir vão ao meu canal e eu também publicando um vídeo. E pá, é demais. Não, não... Pronto, é demais. Enfim, para mim é demais. Outra coisa que eu acho que também é algo que eu não sou a única pessoa a ser assim, mas a verdade é que o meu canal é demasiado... Ou os meus gostos literários são muito... Eu ia dizer generalistas, mas o Téni são generalistas. Eu gosto é de coisas a mais. Não, também não é bem gostar de coisas a mais. Eu gosto de ler aquilo que me chama a atenção. E aquilo que me chama a atenção pode ser um livro de arroz. Como seja... Um romance erótico. Como um livro de fantasia. Uma banda desenhada. Ficção científica. Um livro de não ficção. Pode ser tanta coisa diferente que é difícil eu estar a captar uma audiência que seja mais virada para uma coisa de nicho. Ou... A verdade é que eu também... E isso é uma escolha pessoal. Por exemplo, há aquelas pessoas que só leem clássicos. Fixa. Eu gosto de ler clássicos, como me parece. Mas também há aquelas pessoas que só leem novidades. Eu raramente leio novidades. Alguns dos livros que vocês veem nas minhas estantes... Ou melhor... Bem, vamos começar um passo atrás. As minhas estantes começaram a ficar mais recheadas a partir de 2015. Ainda antes do canal. O grande boom que foi em 2015. Alguns destes livros eram livros que eu já andava à procura deles há mais de 10 anos. Eu tinha a certeza que os queria ler. Alguns deles eu não tinha. Eram oportunidades de comprar em português. Porque não chegavam às livrarias onde eu ia. Ou porque já não existiam. Ou porque, sei lá... Eu nunca os tinha visto em português. Alguns deles eu só descobri que existem em português agora nos últimos anos. E falando também... De uma coisa que já algumas pessoas me perguntaram. Algumas diretamente. Outras, acredito, que se questionem. Por que é que se só leis em inglês ou se praticamente só leis em inglês, porquê é que tens um canal em português? Eu, quando comecei a pensar em criar um canal, efetivamente pensei em fazer em inglês. Não que na altura lesse tanto em inglês. Como leio agora, mas... Não importa os livros que eu estava a comprar em inglês e... Whatever. Enfim. Mas a verdade é que, antes de criar o canal, eu comecei a interagir com várias pessoas da comunidade. Na secção dos comentários do booktube, que se eu já estava a fazer parte da comunidade em português, não fazia sentido se ia criar um canal e estar a fazer algo em inglês. Por isso, menos na altura, não me fez sentido. E sim, porquê é que eu leio muito em inglês? Uma das razões é pelo preço dos livros. O preço dos livros... E porquê é que eu compro muitos livros em inglês, em segunda mão. E porquê são fáceis de comprar? Eu vou no site, ou se tem um catálogo de livros em segunda mão, é só chegar e pôr no carrinho. Feito. Há certos livros que me soube para procurarem em português. Tenho que encontrar o fim da internet para os conseguir e depois ainda tenho que andar à luta com 20 tipos para conseguir o livro. E ainda pago as duas fortunas por ele. Eu não tenho paciência para isso. Também não me acho superior para ler inglês. Nada do género, ok? No momento é aquilo que é mais natural. É aquelas pessoas... Ah, e tal, tens o canal em Portugal, devias promover livros em português. Devia? Não. Nunca foi esse o intuito do meu canal. O meu canal sempre foi para falar daquilo que eu gosto de ler. Se gosto de ler alguns autores portugueses, sim. Tenho tendência para escolher autores portugueses bastante expressivos e não me tenho a preciso ler coisas expressivas. Se existem outros autores que escrevem outras coisas, sim. Alguns deles ainda não descobri. Vou sempre a tempo de os descobrir. Se existem bons autores portugueses, óbvio que existem. Se existem boas editoras portugueses, também. Mas eu quero ler aquilo que me chamar mais atenção e aquilo que eu quiser e aquilo que eu gosto e quando me apetece fazê-lo. Porque lá está. O intuito deste canal sempre foi partilhar os meus livros, as minhas leituras. É um canal para mim, por mim, para me ajudar na minha sanidade mental do dia-a-dia. E se com isso, conseguir influenciar alguém a ler um livro, fiz. É ótimo quando vocês comentam que leram este livro ou porque eu falei nele e ficavam interessados. É sempre ótimo. É o melhor feedback que uma pessoa pode ter. Mas mesmo que a única coisa que eu receba do canal seja comentários daquelas pessoas que estão cá em todos os vídeos ou de algumas pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer ou que já tiveram, com quem já tive conversas que nunca teria de outra maneira só isso já valeu a pena. E uma outra coisa. Este canal vai continuar a ser, que é, vai continuar a ser assim enquanto eu achar que fizesse sentido. É um canal para eu partilhar aquilo que eu achar que fizesse sentido partilhar. E é um canal para eu partilhar as minhas experiências de leitura livros que eu esteja entesiasmado livros que eu quero ler mas por outro lado quero que seja um sítio seguro para quem preciso. Porque eu sei que aqui é uma pessoa andar na internet ou andar pela vida e não se sentir, não se sentir bem e precisar de procurar refúgio ou num livro ou apenas estar a ver alguém no YouTube por exemplo. E há para aí com tanta gente com que são donas da verdade que a maneira como dizem as coisas mais do que serem donas da verdade é a maneira como dizem as coisas é tão agressiva que só na maneira como elas estão a falar estão a invalidar e a fazer bullying a pessoas que não tenham certezas tão grandes como essas pessoas. Eu só quero que este espaço continue a ser um espaço seguro para quem para quem precisa. Aqui vou encontrar sempre empatia leiam o que leiam e mesmo que não leiam muito não é preciso ler 20 livros no mês para serem leitores não é preciso ter uma uma biblioteca de mais de 100 livros para serem leitores vocês nem precisam ter livros para serem leitores ok? A única coisa que é requisito para serem leitores é lerem e de preferência que gostem do que é que estão a ler que a leitura seja uma coisa prazerosa e que vocês possam pelo menos tirar prazer daquilo que leem não precisa de ser mais nada do que isto e se alguém vos disser o contrário essa pessoa é que está errada e essa pessoa deixem-na estar com a sua verdade e vocês continuem na vossa vida a procurar coisas que vos deem prazer ler este não era o vídeo que eu tinha programado fazer para esta sexta-feira mas alguns destes temas já andavam aqui a martelar há algum tempo e é um dia como outro qualquer para falar sobre eles e aí Tchau, tchau.